Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Luca Benke e o seu livro A História de um Não Amor. Luca Benke mora no Rio de Janeiro, é músico, tem 23 anos, é casado e seu escritor favorito é Augusto dos Anjos. Já o seu livro chamado A História de um Não Amor, o livro reúne poesias que discorrem sobre o início, meio e fim de uma paixão e o consequente recomeçar. O eu lírico presente nas páginas dá forma ao jovem rapaz que sofreu sua primeira desilusão amorosa. Na nota do editor há um mistério, eis que o verbo se torna matéria e habita entre nós. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro A História de um Não Amor. Abre aspas. Poema Falta Eu te quero pra mim somente, sei que é egoísmo meu, sinto falta do teu abraço e do brilhar dos olhos teus, do sol refletindo em sua pele, do som do teu gargalhar, da sutileza com que chamas a minha atenção. Fecha aspas. E quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, chamado Live Literária, batendo papo com o autor. O projeto que gera resultados, já teve mais de 300 escritores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram, moniquemm18, para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.